e aí pessoal beleza hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira rápida fácil e prática para que vocês possam estar ativando o chefe dos seus jogos no seu ps4 desbloqueado então pessoal vocês sabem que há um tempo eu já venho usando o chefe pkgs e ele é uma maneira boa de você poder estar usando os seus chefe você vai lá pega só o arquivo e apenas instala e joga tranquilamente o que tem um processo por trás que demanda um tempo para fazer a criação desses jogos e até pra vocês mesmos é que tem que fazer a união do jogo base com a atualização isso leva um também um tempinho e além do mais é o chefe pkgs eles são um pouco limitados é na criação dos chefe porque tem alguns chefe que só podem ser ativados em certos momentos do jogo e os chefe pkgs ele trava o jogo em relação a isso então desta vez eu vou estar usando o aplicativo chamado gold rain e vocês vão gostar porque é muito rápido para fazer a aplicação do chefe ativação e a desativação então vou estar deixando aí na descrição do vídeo os dois aplicativos que vocês vão precisar para estar usando que é o gold rain e o ps4 explorer eu não vou estar mostrando como faz a instalação porque vocês sabem como faz né como instala qualquer jogo após vocês fazerem a instalação do ps4 explorer vocês vão entrar nele antes disso vocês vão pegar sempre os arquivos que eu vou estar deixando nos próximos vídeos dos jogos que é um arquivo shn vocês vão pegar ele jogar no seu pendrive ou no seu hd externo beleza assim que entrar no aplicativo vocês vão colocar para trás e vão procurar o shn eu vou deixar disponível para vocês nos próximos jogos os próximos vídeos então vocês vão apenas clicar em cima com o triângulo e vão copiar após fazer a cópia vocês vão apertar bolinha várias vezes para voltar vão até data gold rain cheats e shn aqui dentro vocês vão colar após colar o jogo vocês apenas vão renomear daquela maneira que tá ali ó vou colocar a versão do jogo o jogo o número zinho da versão ao lado no caso vocês vão apertar o triângulo vão até renomear e vocês podem estar pagando e toda essa parte aqui e vou deixar só o usa 19361 underline 01.04.shn dessa maneira que vocês vão fazer eu não vou fazer eu não vou clicar ali em dom porque eu já fiz o jogo tá aí dentro então vamos seguir em diante então vocês vão sair do jogo aliás sair do aplicativo e vou entrar no jogo de vocês bom pessoal assim que iniciar o jogo vocês vão apenas clicar no botão ps do controle e vão clicar em opção e em gold rain cheio do menu e aqui vocês podem ativar e desativar os seus cheats no momento que vocês desejarem tudo automaticamente sem ter toda aquela necessidade do cheio de pkg de você ter que sair do jogo para poder instalar um pacote sem os cheats para poder desativar beleza e após isso e eles vão clicar no botão ps voltar ao jogo e simplesmente meter bala e aí o Tchau, tchau. 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 Tchau.